A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e em seu ensinamento dizia-lhes Escutai, o semeador saiu a semear Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho Vieram os pássaros e a comeram Outra parte caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra Brotou logo porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol ela foi queimada e como não tinha raiz secou Outra parte caiu no meio dos espinhos Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto Outra parte caiu em terra boa e deu fruto Que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando ficou sozinho Os que estavam com ele junto com os doze perguntaram sobre as parábolas Jesus lhes disse, a voz foi dada o mistério do reino de Deus Para os que estão fora tudo acontece em parábolas Para que olhem mas não enxerguem, escutem mas não compreendam Para que não se convertam e não sejam perdoados E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola Então como compreendereis todas as outras parábolas O semeador semeia a palavra Os que estão à beira do caminho são aqueles Nos quais a palavra foi semeada Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso São aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria Mas não tem raiz em si mesmos São inconstantes Quando chega uma tribulação ou perseguição Por causa da palavra, logo desistem Outros recebem a semente entre os espinhos São aqueles que ouvem a palavra Mas quando surgem as preocupações do mundo A ilusão da riqueza e todos os outros desejos Sufocam a palavra e ela não produz fruto Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom São os que ouvem a palavra A recebem e dão fruto E um dá 30, outro 60 e outro 100 por um Caríssimo irmão, caríssima irmã É uma beleza, uma parábola Explicada por alguém que é competente Porque foi ele mesmo que contou E nosso Senhor fez questão de explicar aos seus discípulos Dele eu quero sugerir que aprendamos hoje uma coisa muito importante A atenção à linguagem de Deus em nossa vida Não só as parábolas que os evangelhos nos transmitiram Mas tantas outras linguagens escolhidas de Deus Para entrar em nossa vida, para se comunicar conosco E Deus vem ao nosso encontro No diálogo com as pessoas, nas histórias que nós ouvimos Nos acontecimentos, às vezes distantes de nós E no entanto, nos tocam de perto E devem tocar-nos de perto Para que a nossa sensibilidade se abra E descobramos que Deus nos fala Não só quando diretamente a sua palavra nos alcança Mas com todos os acontecimentos Porque se amamos a Deus É o apóstolo São Paulo que ensina Tudo contribui para o bem dos que amam o Senhor Palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.